Boa noite Santa Cruz do Sul, sou Luana Jacobi, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas Porteira Aberta, da cidade de Bom Princípio, 15ª Região Tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 24 de novembro de 1984. Tivemos como primeiro patrão o Sr. Orita Eudoro Oz e como atual patrão o Sr. Sadi Spengler. As danças tradicionais a serem apresentadas são o shot de quatro passe, o shot de duas damas e a dança do caranguejo. Sob responsabilidade técnica de Fábio e Karina Foscarini, Rodrigo Gil e Ana Morcelli, com os senhores. A invernada adulta do CTG, Porteira Aberta. 堂da estadunidista andinos. A invernada adulta do CTG é a luta do CTG, loto peça, o moda do CTG. A invernada adulta do CTG, loto peça, o fútbol salt da manuscripts, borda do CTG. Onde está no C E aí a viceversão e pinta do CTG ou o 속no de pinta do CTG, loto peça, mostra o título sm � for stay. Vem dedicado para as vendas da cidade Da região, no baile mais afamado Momento único pra arranjar pretendente Um belo peão que lhe fosse do agrado Baile destino era o que todos comentavam Com antecedência com travão e seus tecidos Cada vestido com sua peculiaridade Com muita vida e bastante colorido De certa forma também se preocupavam os peões Barba bem feita e o cabelo bem cortado Água de cheiro e a bota encerada Bomba xanoba e um benção bem passado É desse jeito que seu pai vai investir Com muita festa e com muita diversão É cada peão uma preta bem bonita E tá formado um baile bem alemão É desse jeito que seu pai vai investir Com muita festa e com muita diversão É cada peão uma preta bem bonita E tá formado um baile bem alemão E lá na entrada se comprava um ingresso E junto dele um pedaço de tecido Lá no balcão eram tantas variedades E sempre tinha um fritz que dizia Me fez aquele do pano bem florido Certa feita fui confitar Uma bela moça para falsear Me fez carão e meu confite repulsou Mas sua amiga prontamente aceitou Foram pra sala para formar a bailanta E a bandida nunca parava a descansar Os corajosos e com a taça de vencido E os que sobraram no lixo never ganha Um só quesito romântico na sala Era o pretexto que faltava Pra dançar a figurada e mostrar toda a sua malda Tentando um jeito de arranjar um romance Na mesma marca o coração salvava um vento Muito felizes pelo amor correspondido Da empolgação saia até um casamento É desse jeito que você faz baile de chica Com muita pressa e com muita diversão Pra cada pão uma preta bem bonita E pra formar um baile bem alemão É desse jeito que você faz baile de chica Com muita pressa e com muita diversão E pra cada pão uma preta bem bonita E tá formado um baile bem alemão A baile de chica Circunstância e seus limites Pra quem vive num moirão Num rancho de terra bruta A um metro e tanto do chão Um casal de João de Barro Com paciência, bico e asa Escolheu bem na porteira Perguer o sonho da casa O barro depois da chuva Bastou pra toda morada Mangueira de terra Mangueira de terra boa Mangueira de terra boa Sovada com a cavalhada O tempo fez dias claros E a construção foi parelha Duas semanas e o rancho Foi do Alicerce De trastilhas Porta pro lado do sol Meter a cara em corpia E um canto de passarinho Chamando as barras do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De nascer todo dia Não desista a esperança De nascer todo dia Música 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 Foi num baile de Chita que o romance começou, um casamento arranjado dentro do tablado, Fritz e Frida, o grande dia chegou. Música 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 Música